A CIDADE NO BRASIL Motivações e pesares Tudo deixo em teu altar Só quero esperar sempre aos teus pés Só quero habitar em quem tu és Lindo, lindo E eu nem sei como expressar Lindo, lindo Tu és tão lindo pra mim Não ou tu és lindo Aqui em tua presença Eu não temerei me quebrantar Lavar teus pés Com meu suram Tudo que eu sou vou derramar Só quero esperar sempre aos teus pés Só quero habitar em quem tu és Tu és lindo Lindo, lindo E eu nem sei como expressar Lindo, lindo Tu és tão lindo pra mim Oh Senhor Tu és lindo Lindo Tu és Santo Santo Tu és, tu és Santo 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 Tu és, tu és Santo 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 Tu és, tu és Santo 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 Tu és, tu és Santo Santo Tu és Lindo 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 E eu nem sei como expressar Lindo 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 Tu és Tão lindo Tão lindo Tão lindo Pra mim Oh Só quero esperar Sempre aos teus pés Só quero habitar Em quem tu és